Olá! Quer ver como eu transformei esse pedaço de papelão e esse espelhinho velho numa peça que parece de loja? Fique atento porque você vai gostar! Eu começo recortando aí o meio, uso pra isso a ajuda de uma régua e um estilete e recorto esse meio que sobre aí, olha, dos lados pra eu poder colocar ou colar um espelho As laterais eu quis deixar arredondada pra ficar bem certinho, eu usei uma tampinha como molde depois é só recortar, ó Facinho até aí Pra deixar isso um pouco mais firme, eu coloquei fita adesiva em volta de todas as laterais aí, ó É fácil, só ir colando Isso já deixa a peça um pouquinho mais dura, viu? Usei essa cordinha de sisal de 2mm pra fazer uma alça aí na parte de trás Colei com cola quente mesmo Mas você pode usar cola branca que não tem problema O acabamento na parte de trás eu usei um tecido, eu tinha esse tecido marrom aí, olha Cortei um pouquinho maior do que a peça e colei Pra isso, usei cola quente Coloquei e estiquei bem o tecido Colei nas laterais Ah, e aí na parte da alça, olha É só dar um picote Pra poder encaixar direitinho o tecido Facinho, hein? Não tem segredo A parte aí do meio é só recortar, olha Desse jeitinho que eu tô fazendo E depois ir virando pra que o acabamento aí do lado fique legal Embora a gente ainda vai dar mais um detalhinho aí Olha aí, fica legal na parte de trás, né? Agora eu vou começar a revestir essa parte da frente aí Todinha com corda de sisal Essa que eu tô usando é de 5 milímetros Então vá passando aos poucos a cola quente E depois coloque a cordinha Segure um pouquinho E vá fazendo em toda a lateral Enquanto eu tô colando, já sabe É aquela hora que eu peço pra vocês colocarem aí A cidade de onde vocês estão assistindo Se vocês estão chegando agora Aqui na minha página Ou no meu canal Já deixa seu like Já compartilha E coloca aí a sua opinião Ela é muito importante pra mim, viu? E olha só que bonito que tá ficando Fala que parece aquele pedaço de papelão velho Que iria pro lixo Já tá com outra cara, não tá? Olha aí Pra deixar isso um pouquinho mais seguro Eu usei cola branca extra Passei em toda essa parte da corda Essa cola vai penetrar um pouquinho Entre as cordas E vai ajudar na hora de deixá-la mais firme Peguei um pedaço de passamanaria Pra fazer o acabamento aí na parte interna Mas é só opcional Se você quiser deixar apenas com o tecido e a corda Também pode ser, viu? Aí é só colar o espelho na parte de trás Eu usei cola quente E umas gotas de cola instantânea Se você quiser também usar alguma fita Pra prender mais esse espelho Pra você se sentir mais seguro Pode usar Você pode deixar ele liso Ou usar alguns adereços Como eu usei Eu vou usar essas flores de papel Da Margareth Cola Tá aí o telefone dela Aí é só montar um arranjo Como você achar melhor Pra colar eu usei a cola quente Mas você pode usar cola branca também Ou cola de silicone Que dá certo Mas olha que fofo que ficou Aí eu usei algumas folhas E ficou bonito Fala a verdade Gente, eu amei esse espelho Ele faz muito sucesso aqui em casa Espero que vocês tenham gostado também E logo eu volto com mais dicas E mais ideias pra vocês Tchau